Música O Projeto Guri tem feito a diferença na vida de diversas crianças e adolescentes da cidade de Pindamonigaba. Aproveitando o período de contraturno escolar, os alunos participam de cursos na área de música oferecidos pelo programa. Fundado em 1995, o Projeto Guri existe há 21 anos. O projeto, que atende crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, oferece cursos de iniciação musical, loteria, canto coral, tecnologia e música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percursão. Os cursos ocorrem no período de contraturno escolar. Em 410 polos do ensino distribuídos pelo Estado de São Paulo, são mais de 50 mil alunos atendidos por ano. No total, o programa já atendeu mais de 600 mil jovens. O professor, Juscelê Martins, que também já foi aluno do Projeto Guri, afirma que o programa vai além da recriação. Não só na questão técnica, como na questão de música, mas na questão do comportamento deles também. Às vezes eles chegam meio eufóricos, pensando que vão aprender algo que não vão acrescentar em nada, que é um passatempo, mas passa a ser realmente uma atividade não só recreativa, mas também de ensinamento, de conhecimento, de educação musical, de postura e outras coisas que envolvem, que eles vão ajudar, ajuda eles aqui e ajuda eles na escola e também aonde eles estiverem. O professor fala ainda do impacto do projeto na vida dos alunos. Eu acredito, porque eu sou professor hoje, mas alguns anos atrás também já fui aluno do Guri, né? Então, o impacto é total, né? Porque você não só demonstra ou apresenta um mundo novo, artístico, uma cultura nova, mas também ele pode ir para frente, se aperfeiçoar melhor e se tornar um profissional realmente na área, né? Dentro da música, em alguma especialização, seja no instrumento ou na parte de canto mesmo, né? Que é a minha área. Para a aluna Nathalie Santos, a novidade maior é aprender inglês cantando. Agora eu estou aprendendo inglês, assim, outras línguas, assim, porque eu não sabia cantar, assim, em outras línguas. Agora, agora eu estou aprendendo muito. Gustavo Faria se sente motivado a permanecer no programa. Agora eu quero mais, porque antes eu só começava alguma coisa e eu parava. Daí, agora o projeto, eu estou fazendo quase dois anos. Pedro nos conta que o projeto Guri tornou seus dias menos entediantes e o fez descobrir o gosto pela música. Antes eu ficava com muito tédio na minha casa e não tinha nada para mim fazer. Então, eu vim para cá por causa que eu descobri que o meu tom de voz era muito bonito, que eu também gostei de violão, então eu comecei a fazer violão e cada vez eu vou melhorando mais. E quando eu crescer, eu sempre quis ser cantor essas coisas e aprender a tocar bateria também. Mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o projeto Guri é considerado o maior programa socioeducativo brasileiro. Conversamos com Rosiane da Silva, que é psicóloga e coordenadora do projeto Guri. Ela nos fala de como a música contribui para o desenvolvimento dos alunos. A música por si só, ela já é inclusiva, né? Passa de gerações em gerações dentro da família, desde o nosso nascimento até os últimos dias da nossa vida, a gente está experienciando a música. E para quem se interessou pelo projeto, atenção às informações. Em Pindamonhangaba, nós temos três polos do projeto Guri, um em Moreira César, um no centro da cidade e outro aqui no Araretama. Nós atendemos em média 600 pessoas por ano. O público-alvo são crianças e adolescentes e para estar se inscrevendo é só ir até o projeto Guri mais próximo com a documentação na época de matrícula. Ano que vem nós abriremos a matrícula novamente em janeiro. O evento anual da ONU, Organização das Nações Unidas, reúne representantes de diversos países para discutir as mudanças no clima do planeta. O Brasil apresenta um relatório inédito sobre as mudanças climáticas, uma ferramenta importante para que ambientalistas e governos possam conhecer detalhes e busquem soluções para o aquecimento global. Até 2020, o Brasil terá 90% de sua população vivendo em áreas urbanas. E as cidades são muito vulneráveis diante as mudanças climáticas. As catástrofes naturais, os aumentos de doença, se tornarão ainda mais sensíveis nos próximos anos. De 2008 a 2012, 37% dos municípios brasileiros registraram alagamento e 895 tiveram casos de desabamentos. Esses números podem ser encontrados no relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, que está sendo apresentado durante a COP22, que oferecem sugestões para o enfrentamento a essas mudanças climáticas. Nesse relatório a gente alerta também a importância das cidades, dos gestores municipais, de elaborarem suas políticas, traçarem metas para reduzirem emissões de gases de efeito estufa nos setores mais específicos, importantes e também atuarem em medidas de adaptação. O programa Emprega São Paulo disponibiliza 385 vagas de empregos aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Os municípios beneficiados são Caçapava, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Guaratinguetá, Ilha Bela, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Potim e Taubaté. Os interessados devem fazer o cadastro no site do Emprega São Paulo. O que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Kivya Reni. Você vai acompanhar agora as notícias que foram destaques nacionais e internacionais. Mais de 49% dos alunos que fizeram os contratos do FIES a partir do ano de 2010 e que estão em fase de pagamento estão com atraso há mais de dois meses nas prestações. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de 172 mil contratos, 86 estão inadimplentes. O governo adiou para o dia 10 de novembro o prazo final para o pagamento dos tributos dos empregados domésticos referentes ao mês de outubro. Após a operação de pente-fino, o Ministério do Desenvolvimento Social encontrou mais de um milhão de benefícios do Bolsa Família irregulares. Destes, 469 mil foram cancelados e 670 bloqueados. Os cancelamentos já estão valendo e vai gerar uma economia de mais de um bilhão de reais na folha de pagamento do Bolsa Família. Donald Trump foi eleito novo presidente dos Estados Unidos com mais de 58 milhões de votos. Em seu primeiro discurso de vitória, prometeu reunir a nação e reconstruir a infraestrutura dos Estados Unidos, dobrando a economia. Esse foi o Giro de Notícias Nacionais e Internacionais. E ainda nesta edição, estarei de volta com os principais destaques do Vale do Paraíba. O preço do gás de cozinha sobe mais uma vez no estado de São Paulo. O aumento não fica somente aí não. A conta de luz também está mais cara. A Petrobras comunicou às distribuidoras de gás liquefeito de petróleo, GLP e o gás de cozinha uma nova política de preços. O aumento depende da região e do tipo do contrato com a distribuidora. Os novos preços já entraram em vigor. O maior impacto foi na região nordeste, com reajuste de 4%. Em São Paulo, o repasse fica entre 1% e 4%, dependendo do contrato. O preço médio no estado é de R$ 52,97. O repasse, portanto, pode ficar entre R$ 53,00 e R$ 2,12. Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP, Alexandre Borageli, o novo aumento foi feito de forma irresponsável, pois não há uma nota sequer com as devidas explicações. E vem mais aumento por aí. Segundo a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, vai ser cobrada novamente a tarifa extra das bandeiras tarifárias. Começa a entrar em vigor a bandeira amarela, que inclui R$ 1,50 a cada 100 kW, consumidos pelos brasileiros. Thaís Olovic, Repórter Setorial. O Repórter Setorial faz um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver. Emissão do CPF na certidão de nascimento passa a ser obrigatória em todo o estado de São Paulo. Voltamos já.